Fala galera, esse é o Receitas da Maia e no vídeo de hoje nós vamos cozinhar um bolo de chocolate sem farinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o like, compartilha com os amigos e bora cozinhar! Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, e aí e aí e aí e aí e aí E aí